TV Superativa, a sua melhor companhia. O que você acha desses vídeos aí que estão surgindo aí na internet? Mostrando pra criança que palhaço é do mal. Eu acho ruim isso aí, né, que as crianças passam a ter medo, né, por isso. Então é ruim até pros palhaços, né, fica uma forma meio ruim pra eles, né. Manuela, o que você acha de palhaço? Eu gosto. Você também? Sim. Você tem medo? Eu só tenho medo do palhaço de um mal. Aquele palhaço que se veste todo horroroso, né? É. Você acha que palhaço é do bem ou é do mal? Do bem. É? Você gosta, você já foi em circo? Sim. O que você mais gosta no circo? Eu? Eu gosto de palhaço. Ah, não deve ter medo do palhaço. Palhaço é coisa excessiva, não vai fazer mal a ninguém, né. Não tem nada a ver, eu acho. Elaine é uma das organizadoras que criaram um evento no Facebook chamado Palhaços do Bem para divulgar a causa. O grupo pretende mostrar com essa ação que palhaços não são do mal. Estou me sentindo muito feliz, as crianças estão adorando participar com a gente e vai ter mais eventos e espero as crianças gostarem e ir participando mais com a gente. Deu certo? Sim, muito. A gente esperava mais gente, mas estamos aí, a primeira é o evento, mas vamos ter mais. Atrás de um palhaço existe sempre um ser humano disposto a levar alegria para as pessoas. O professor de teatro destaca que é muito importante apoiar esta iniciativa para mudar este conceito de que os palhaços são assustadores. E agora para eu mostrar para vocês que todo palhaço é do bem, está aqui comigo o palhaço Tilim. Tudo bem, palhaço Tilim? Tudo bem. Como que está aqui o dia hoje? Gente, hoje o dia aqui está muito divertido e está cheio de palhaçada. Os palhaços do bem estão aqui na Praça da Matriz brincando com a criançada e nós queremos vocês aqui também, hein. Quem não veio não curtiu nada disso, né? Quem não veio, olha, foi palhaçada, hein, gente. Olha, está cheio de criançada bonita aqui brincando com a gente, falta vocês aí. Gente, e para mostrar para vocês que todo palhaço é do bem, como eu já disse, sempre atrás de um nariz vermelho... Tem outro palhaço! Não tem outro palhaço, não. Tem sempre um ser humano disposto a encantar e a alegrar toda criançada, né? Está aqui comigo o professor Ricardo. Bom, boa tarde, pessoal. Eu estou aqui com o pessoal dos palhaços do bem, fazendo essa agita, essa brincadeira com as crianças aqui na praça. Esperamos que, numa próxima, vocês estejam aqui conosco também. Ricardo, qual que é o objetivo de vocês de estarem fazendo esse evento aqui hoje? Bom, o grupo dos palhaços do bem surgiu de uma ideia de uma amiga nossa, Elaine, que também está aqui como palhaça conosco. De estarmos realmente brincando com as crianças e fazemos com que elas consigam enxergar de novo que o palhaço, na verdade, ele não é esse palhaço malvado, essa figura malvada, assassina, que está sendo criada hoje em dia. Mas a essência verdadeira do palhaço é esse ser mágico, esse ser que gosta de brincar, que gosta de trazer alegria e diversão para as crianças. Essa é a ideia do nosso grupo, tirar um pouquinho dessa imagem negativa que foi criada com os palhaços e poder resgatar a essência verdadeira do palhaço, que é essa alegria de viver. Este empresário também resolveu dar apoio ao grupo para mostrar que os palhaços são do bem. Você incentivou as pessoas a mostrarem que o palhaço também traz alegria, você trouxe bastante fantasias aqui também hoje, né? É, graças a Deus, gente, sempre gostamos de animar as crianças, né? E eu vi esse negócio de palhaço do mal na TV, já mostrando, e o povo eu quis mostrar para as crianças que o palhaço é atração de alegria. E o palhaço vai fazer muita alegria. Está aí para você ver que as crianças estão festejando com a gente. Acho que alegria é tudo. Por isso que eu vivo sorrindo, por isso que eu gosto de levar alegria para o povo. O responsável pela sessão de cultura da cidade disse que é muito importante apoiar essa iniciativa e abrir o espaço para o grupo divulgar esta causa na feira de artesanato. Nós apoiamos porque tudo que é do bem é bom, né? Então, assim, tinha muito preconceito sobre palhaço. As redes sociais mostraram muito sobre palhaço do mal, palhaço com fantasias, com maldade. Então, pela iniciativa aí, eu acho que foi o Mish que teve a iniciativa junto com o pessoal aí da Daniela. Eu gostei, apoiei pela cultura. E também foi legal que nós fizemos uma parceria junto com a feira de artesanato. A gente vem expondo todo o trabalho do pessoal, dos artesãos da nossa cidade, fazendo essa parceria, trouxemos a cultura para a praça também, para incentivar toda a população que vem aqui prestigiar a feira, juntamente com o pessoal aí que está fazendo essa iniciativa do palhaço do bem. Tudo que é bom para a população, tudo que é do bem, sempre é bem-vindo. Você pode ver que junta muitas crianças, então isso é muito bom. É muito bom para a população e bom para todos que vêm frequentar a Praça da Matriz. É um lazer e a cultura que vem para a praça. A dona de casa, a Ariana, sabe muito bem como driblar essa situação. A gente está vendo aqui o seu sobrinho e você tem uma filha também que é grande. A gente viu que ele aqui, ele não teve medo, acho que é a primeira vez que ele tem um contato com o palhaço. É a primeira vez que ele está tendo contato com o palhaço. E ele já teve acesso de olhar aqueles vídeos horríveis que passam sobre que o palhaço faz mal? Não, a gente nem deixa. O único acesso que ele tem a palhaço é o patati e patatá e ele adora. E a gente procura nem mostrar essas coisas. A Isadora ainda teve esse contato devido à escola, que foi muito repercutido isso lá. Então assim, ela chegou em casa ainda perguntando e com medo, perguntando se realmente existia. Daí eu expliquei para ela que não, que eles estão tentando fazer com que os palhaços, a história dos palhaços sejam revertidas. Eu falei para ela, mas não é essa a realidade dos palhaços. Palhaço é para trazer alegria, brincar com as crianças. Eu estou tentando já tirar da cabeça dela essa visão do que ela viu na net, do que está ouvindo na escola, que muitos amiguinhos dela ficam com medo, mães falaram que não dormiam de noite. Mas a Isadora é bem tranquila. O que eu passei para ela, ela acredita e é o que eu pretendo passar para ela. Para que a história dos palhaços fique viva na memória da gente mesmo, quando crescer. É justamente isso. A gente acredita que o medo que passa para as crianças é porque eles têm acesso a esses vídeos que mostram isso, que o palhaço é do mal. Então se a gente mostrar apenas que o palhaço é do bem, como a gente vem de uma geração que era isso, então a criança passa a ser até só gostar do palhaço e não ter medo dele. É isso daí que você pensa. Com certeza. E se todos os pais fizerem isso, tirar esse medo, mostrar que essas pessoas que estão fazendo isso são pessoas maldosas, pessoas que estão querendo levar o palhaço e mostrar um lado mal. Mas o palhaço não é isso. Então se todos os pais fazerem isso, mostrar a realidade do palhaço, eu acho que vai plantar sementinha dentro da criança, ela vai parar de acreditar na maldade dessas pessoas que estão fazendo isso. Criançada, não fiquem com medo, os palhaços são do bem, não precisem ter medo e venham brincar com a gente. Criançada, não precisa ter medo, porque palhaço é do bem. Isso, manda um beijo. Manda um beijo. Oi, Elan. Um beijão para todos. Yeah!